Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês, explicando para você como você fazer uma polia para colocar em motores, digamos assim, reaproveitados, em motor de tanquinho, motor de máquina de lavar, motor de ventilador. Às vezes você precisa do motor, tem que ter uma polia, mas não tem a polia. Então eu vou te explicar como você fazer essa polia, tá legal? Eu vou começar te mostrando por aqui. Eu tenho aqui um pedaço de madeira na minha mão, esse pedaço é exatamente o tamanho da polia que eu necessito para o meu motor, ele tem 6cm por 6cm, uma madeira de 60cm por 60mm². O que é que eu fiz? Você observa que eu tracejei para achar o centro, fiz um risco aqui e fiz outro aqui, achei o centro. Em seguida fui, fiz um furo. Lembrando, o ideal é você fazer em uma furadeira de bancada como essa. Se você não tiver a furadeira de bancada, você pode fazer na mão. Para isso você tem que estar tirando a madeira um pouquinho mais grossa. Aqui tem 30mm, porque se você furar na mão, logicamente ela não vai ficar 100% no furo, no centro o furo. Ele pode ficar um pouquinho fora de esquadra, então a hora que você pôr no motor ela vai ficar balançando. Então na furadeira de bancada vai ficar perfeito, no esquadro, na mão fica um pouco fora. Se você tirar um pouquinho mais larga, a hora que você for tornear, você consegue acertar. Esse tipo de dica é para quem tem motores aí que quer reutilizar motores, como por exemplo motores de máquina de lavar, motor de tanquinho, motor de ventilador. No meu caso aqui eu vou usar esse daqui, esse motor aqui. Esse motor você acha para comprar aí no Mercado Livre, mas esse motor aqui é um motor de aquelas maquininhas de fazer pão caseira. A máquina deu pau, deu problema, o motor ficou bom, então eu reaproveitei esse motor e já estou fazendo a polia para ele. O eixo desse motor tem apenas 8mm de diâmetro. Já comecei a fazer a minha polia, observa, tá? Tá o furinho do centro que eu te falei, tá aqui, do mesmo tamanho a madeira, ok? Já comecei a tornear, ainda tem algumas partes que a gente precisa tirar, ainda está um pouco quadrado, observa aqui, ó. Então já comecei a fazer a polia. Eu vou terminar, agora eu vou mostrar para vocês. O ideal seria mostrar do começo ao fim. Não vou mostrar por quê? Porque fica muito longo o vídeo, então fica enjoativo. Agora eu vou terminar e vou te mostrar como vai ficar, tá legal? Vou cortar o vídeo um pouquinho, em seguida eu volto, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos lá. Você viu que eu já preparei aqui o meu torno, meu belo torno aqui. Observe o que foi que eu fiz. Peguei um grampo, prendi o torno aqui, prendi o motor na máquina, seguida peguei um pedaço de madeira, prendi também com o grampo aqui, bem preso. Lembrando que tem que tomar muito cuidado, tá gente? Tem que ficar bem preso a madeira, também o motor. E aqui está a ferramenta que eu vou usar. Agora eu vou tornear, começar a fazer a cava aqui para vocês verem. Já tenho a medida que eu quero aqui, vou só acertar agora a polia para vocês verem como vai ficar. Vamos lá? Já está aqui, ó, está preso. Agora eu vou ligar o motor. Ligado. Observe que ele quase não faz barulho. Então vamos começar a fazer nossa polia. Vamos lá. Está vendo? Ele para. Por quê? Porque ele é um motor bem fratinho. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Pronto, já fiz a parte de fora, já está feita. Agora eu vou só acertar a parte de dentro. Agora eu vou fazer um detalhe aqui nela. Pronto, já fiz a parte de fora. 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 Vamos dar um detalhe nela aqui para não ficar tão lisa. Vou queimar aqui para ficar uma polia bonitinha. Vou fazer outro aqui. Para queimar, vou usar um pedacinho de fórmica. É que o motorzinho é fraco, eu não posso apertar muito, mas já já ele começa a queimar e você vai ver como vai ficar bonito. Pronto, já fiz a parte de fora. Só um minutinho, já fiz a parte de fora. Esse furinho, eu vou passar um pedaço de ferro. Está girando o motorzinho, está girando. Você faz polia de ferro. Você faz polia de qualquer tamanho e quantas você quiser. Quantas polia você quiser fazer, você faz. É só ter o motor, você vai criar a polia da maneira que você quiser, ok? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha para ajudar a gente no canal. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e a nossa poliazinha, tá legal? Valeu, obrigado.